Fala galera do canal Já anoiteceu Quase sete horas Passamos na Sucatinga Que é aquela casa lá que a gente alugou pro carnaval Estamos bem pertinho A 5km Aí parando aqui no posto Na rota totalmente contrário Achamos aí o Achamos aí o Track Trail A Dustin Olha ele aí Show de bola O Comander TR4 ali branca Aquela S10 que tem a frente Com o papo vermelho E outra Dustin Tem mais duas range branca lá dentro O cara do Comander Tá enchendo naquele Calibradorzinho pretinho Eu já calibrei o meu ali na saída E vou calibrar O do Nicola agora O Zopor tá saltando uma água O Zopor tá suando ou tá vazando né meu? Segura a bolsinha vai Segura a bolsinha vai Esse é o preço É a primeira viu Esse não calibrador Segura ele Eleva o bichinho Tem não Eu tinha um flex que tinha Eu acho legal isso a TR4 Tem detalhe que ela me surpreende Ela tinha Ela tem esse detalhezinho Na mala? Tem na mala? Tem Boa noite Vamos passear pra ali Não Ligeirinho Vai Vai Passei pra aí Aí depois tá pra ali Não pode Eu vou botar ali na frente do restaurante Tá nem atrapalhando muito Vai Vai atrás de mim Para ali Nem tinha ninguém na fila Mas aí o bombeiro veio reclamar né Vai aí mesmo Tá bom Tá bom aí Vai Fabrício Tá em cima de Pronto aqui pra não pegar areia né Vou usar a nossa blusa Ei Agora você Mostrei o equipamento Que eu peguei bandeira viu Liga lá Tomada Vai Olha aí galera Olha o equipamento aqui Que massa Tem o bicho lá É que a pilha sai do canto É que tem uma pilhazinha Vai Coisa jovem Fechado Descarregou Deixa eu ver Olha aí Vou fazer mais fotos Eu dei só uma plantadinha Eu dei uma plantadinha lá Três pilos 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 Tem duas funções É de guarda É de guarda É de guarda Se quiser Sei lá Ela dá um pezinho de borracha Porque o bom é que ela tem o imã Ela dá um pezinho de borracha Compressor Diziam do da Polishop Diziam do da Polishop Diziam do da Polishop Não sei se esse também O meu não deu tempo Deu o track e foi o carro Ligado Três pilos Três pilos Três pilos Três pilos Desliga e liga de novo Foi aí Estou acostumado aí com a chave Ligam o carro O carro está ligado Três pilos Traz ele o carro aí Um cara lá no outro Vou botar no outro Vou botar no outro Vou botar no outro Será que ele vai na mala aqui? Bota no teu, mano Não cabe no teu não Vai não? Vai ligar pra ver se ele funciona Vai lá Vai lá Vai lá Vou colocar o laguense aqui, não Tem um alongador aqui, eu ia ligar Aí tem um alongador de... Não vai ser não Vai lá Ele tá bem feio Ah, show Tá bem fraquinho Que engraçado o cara, que ele tá fácil Desligou de novo Desligou de novo Desligou de novo Tá ligado aqui Ligue aí de novo pra ver Não dá pra fazer isso não A bateria tá tomada A bateria tá na boca, tá ligado Tem que falar não Ou então eu vou botar aquele... Aquele adaptador dele, da bateria Olha se não tem o funcionão, né? Tá ligado aí Tá ligado? Segura aí E 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 aí Não sei se queira, estou decepcionando Eu ia elogiar que tinha na mala Eu ia elogiar que tinha na mala Mas não tinha nada O Flex tinha, não sei se o Flex ainda tem de hoje Ele tinha o Flex antes dele Ele tinha luz no porta copos Se eu estava assistindo o teu canal, o Flex vai se comprar esse Não era o que teu pai disse Vamos adicionar, pegar um guia e tal Eu tinha um lote no tempo Ele tinha 10 de escondido dele Ele achou que tirou juros Eu tinha o Flex há 8 meses antes dele Estava 2 anos exato agora Quase tu pegava o outro sem nenhum 4x4 Mas tu já fazia uma TV 4x4 no S10 Desde a outra caminhonete Não dava a rolar nenhuma Cruz eu sempre andei Não tinha canal Cruz eu estava no sertão E praia até agora mesmo Aperagem Opa 40 Né? E 25? Liga Não tô com muita fé nessas marcas Esse aí tá com 40 não Tu vai encher mais o teu? Esse aí tá com 40 não Não, tá com 40, não Certo? Liga Vem pra mim aqui Ele tá lembrado E aí, 45 Tá ótimo, aqui tá dando 27 27, não é o que eu ando no meu vídeo, 27 E se for vermelho, libra O teu já tá alinhado, tu quer botar mais Os teus aqui. Tu vai subir não, Deus? Vamos, mas vamos terminar o teu logo Deixa eu deixar o meu logo aqui Deixa eu ver o que aconteceu aqui Opa Quatro e cinco É a pico, peraí Acabar esquecendo Vão, vamos começar o meu site Vão, tô indo para o meu pessoal Vão, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né?! Vão, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né? Eu vou deixar aqui tranquilo, porque eu vou bandificar com violeta e devagarzinho da primavera Vou colocar todos aqui em 40 Hã? Vou colocar todos aqui em 50 Poxa aí Poxa tudo Pelo menos é 50 Bom galera, tá escuro né? 10 minutos 12 minutos, tá escuro Vamos encher os 4 pneus Estamos em Sucatinga Aí vem Beberibe, Cascavel Eu poderia dobrar a esquerda pra Cajus E esquerda novamente pra casa Mas eu tô querendo ir direto ainda pra ver o posto praia à noite Andar Não sei, tá todo mundo sujo, preguento, cansado E é isso aí, vou parar por aqui Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Valeu pessoal Obrigado, obrigado aí Tchau